Ô Melk, boa tarde pra você e pra todos que estão nos acompanhando agora aqui no programa Doze em Ponto. Olha só, eu não estou em nenhuma área de vegetação não, mas é o que parece mesmo, olha só. Essa quantidade de mato aqui na minha frente, olha só, lá atrás. Você pode ver, pode perceber, ó, ali são traves, porque eu estou onde era para ser as quadras de esporte aqui do conjunto residencial Nilton Pereira em União dos Palmares. Mas, lamentavelmente, o que a gente encontra por aqui é essa situação, olha só, o mato que toma conta e que cresce até dentro da quadra, olha só, as traves estão enferrujadas, sinais de abandono. O Alan está fazendo aí, está aproximando ainda mais a imagem para que você veja um pouco melhor. Minha gente, olha só o tanto de mato que tem nessas quadras de esporte que deveriam estar, que deveriam ser, melhor dizendo, espaços de prática de esporte, espaço de lazer para tantos jovens, para tantos adolescentes e também adultos. A gente sabe que o esporte tanto ajuda, tanto bem traz, tanto benefício traz a nossa saúde, mas, lamentavelmente, a gente encontra os espaços que deveriam ser destinados a essas práticas esportivas com sinais de abandono. Olha só, o Alan está nos mostrando agora, tem cavalos ali, os cavalos estão aproveitando, já que não tem como os meninos, os rapazes jogarem aqui o seu futsal, os cavalos aproveitam para se alimentar do capim, do mato, da grama que cresce e que vai se espalhando aqui pela quadra do conjunto Newton Pereira. Realmente é uma situação que a gente lamenta muito e a gente não gostaria de dar esse tipo de notícia ou de mostrar esse tipo de situação, mas ela existe, ela é real e é preciso uma atenção redobrada daqueles que são responsáveis. As imagens são de Alan Santos, o apoio técnico é de Vanderson Paes. Tiago Alvino, para o BR-104.